Algo que é raramente comentado quando se discute depressão e ansiedade é o fato de que esses dois transtornos podem ter uma relação com estresse pós-traumático. Podem, inclusive, ter uma origem traumática. Isso é bastante pouco comentado, embora quando a gente se depare com um paciente na clínica seja bastante comum que as origens, digamos, familiares ou as experiências de juventude dessas pessoas ou as experiências no início da vida adulta reforçando experiências traumáticas de juventude também tenham sido traumáticas. É muito comum que o histórico de pessoas que têm uma depressão mais grave e uma ansiedade mais grave, que a gente poderia chamar de depressão crônica ou ansiedade generalizada envolva estresse pós-traumático. A gente pode pensar que uma depressão mais simples e uma ansiedade relacionada a um contexto, por exemplo, você ter crise de ansiedade no seu trabalho ou lidando com um familiar específico ou relativo a algumas atividades do cotidiano pode não ter relação com trauma. Ou uma depressão devido a ter uma série de, digamos, perdas. Por exemplo, é muito comum que as pessoas fiquem deprimidas se elas têm perdas no trabalho ou ter perdas familiares, como um luto difícil, uma perda de alguém. Então é comum que isso possa acontecer em um ou outro evento esporádico na vida. Quando falamos, no entanto, de depressão crônica e ansiedade generalizada, que são mais graves, mais persistentes, provavelmente existe uma série de eventos traumáticos encadeados que poderiam se caracterizar um estresse pós-traumático complexo se ligando e provocando esses efeitos como depressão e ansiedade. Eu chamo a atenção para isso porque é pouco comentado. E é pouco comentado também que se alguns contextos produzem depressão e ansiedade, como se dá o tratamento, se afastando ou evitando um pouco esses contextos ou tentando mudar esses contextos. Não é possível tratamento eficaz de depressão e ansiedade sem mudanças na vida das pessoas. Bom, nesse vídeo, então, eu vou falar sobre essas possíveis origens traumáticas da depressão e da ansiedade, principalmente dessas mais persistentes, como a depressão crônica e a ansiedade generalizada. Porque na depressão crônica a gente está falando de deprimidos que não apresentam melhoras e que vão ter um tipo de comportamento circular que sempre vão voltar aos mesmos dilemas e aos mesmos comportamentos. Digamos, vão sempre pensar que vão fracassar, aí ou tomam atitudes que levam ao fracasso ou não tomam nenhuma atitude e ficam permanentemente mobilizados, mesmo com apoio. e de ansiedade generalizada, pessoas que vão ter uma ansiedade quase sem gatilho. Mas, na verdade, é porque elas têm muitos gatilhos. E a ansiedade vai estar em muitos contextos. Por isso ela é generalizada. É possível que a conjunção também de casos menos intensos de depressão e ansiedade, por exemplo, eu falei de depressão crônica e ansiedade generalizada, mas casos de depressão simples, podemos dizer assim, e de ansiedade, crises de ansiedade contextualizadas, que as duas coisas tenham, colocadas em conjunto, relação também com certas origens traumáticas. Então vamos falar desses dois transtornos, de algumas características da depressão que estão relacionadas com o estresse pós-traumático e com ansiedade e características da ansiedade que também estão relacionadas, que podem estar em comum e podem indicar uma origem comum. Bom, primeiro na depressão, deprimidos tendem a ter distorções cognitivas. O que é uma distorção cognitiva? É um enviesamento de um evento. Você vê algo acontecendo e você tende a distorcer aquilo para alimentar uma crença enrijecida, uma crença de difícil mutabilidade. Qual é o caso dos deprimidos? Nunca vão conseguir dar certo, não vai funcionar, não adianta eu tentar. Essas crenças ligadas a não tentar e a resignação. Isso pode ter se formado, no caso da depressão, em contextos traumáticos de pessoas que tentavam sair de uma situação que lhes causava sofrimento e continuamente não achavam soluções. Quem passou, por exemplo, famílias abusivas, como uma criança sai de uma família abusiva? Não sai. Ela fica continuamente sofrendo. Então, esse tipo de contexto pode produzir esse tipo de distorção de que não adianta eu tentar porque não vai resolver. Porque, sei lá, eu conversava com meu pai, com a minha mãe e eles me castigavam do mesmo jeito, mesmo eu conversando. Só que no mundo adulto é outro, mas as crenças podem permanecer. Uma segunda característica da depressão que pode ter uma origem traumática é a incapacidade de ação. É muito comum que deprimidos não consigam tomar decisões ou quando tomam decisões não consigam levar elas adiante e agir. Você não consegue mudar sua vida. É como se você tivesse travado. Isso também pode ter relação com uma origem traumática. Por exemplo, tem uma categoria, um conceito da teoria comportamental na psicologia que é o desamparo apreendido. O desamparo apreendido significa que uma pessoa... Foi desenvolvido com pesquisa com animais, mas vale para pessoas também porque a gente observa esse tipo de comportamento. Quando você tenta sair de uma situação ruim para você e é punido, você busca uma outra solução, é punido. Você faz as coisas certas para resolver esse seu problema e é punido, qual vai ser a sua solução para isso? Nenhuma. Você desiste. Por exemplo, você vê que tudo que você fizer vai dar errado. Quem tem traumas relativos a contextos altamente punitivos pode desenvolver essa característica de incapacidade de ação que no comportamentalismo é chamado de desamparo apreendido. Terceira característica da depressão que também pode estar presente, que é presente às vezes no estresse pós-traumático e pode indicar uma depressão de origem traumática é a dissociação. Dissociar é... É difícil descrever a dissociação porque a dissociação é uma experiência dissociada do corpo. É quando você perde meio contato com o presente. Pessoas dissociam muitas vezes ficando, por exemplo, deitada, acordada por horas e depois, sei lá, não lembra do que estava nem pensando. Uma desconexão com o corpo ou de ficar se observando ou parado durante horas e não saber nem o que se passava na sua cabeça. Você está avoado, você está dissociado do seu corpo, do presente. Então, essa dissociação pode estar presente na depressão, pode estar presente no estresse pós-traumático e a gente pode indicar que essa depressão tem uma origem traumática se ela também estiver presente, junto com essas outras características, principalmente se houver um gatilho que te leva à dissociação. Digamos, um pensamento, alguma coisa que alguém fez, você fica tão triste que começa a dissociar. Se houver um gatilho, a tendência é que, então, tenha uma origem traumática e que, principalmente se esse gatilho levar à dissociação. Há uma tendência também na depressão de remoer eventos. Ficar remoendo. Ficar se culpando. Você, por exemplo, sofre algo, mas você vai reinterpretar isso como se a culpa fosse sua. Muitas vezes, também isso tem a ver com o contexto de infância ou contexto de juventude, em que traumas foram sofridos e que, na incapacidade que uma criança tem de explicar, ela se culpa. Então, isso na vida adulta funciona da mesma forma. Você se culpando quando você não consegue fazer as coisas ou quando elas dão errado. Então, o que a gente tem aqui nesse quadro de uma depressão de origem traumática, esses aspectos de distorções cognitivas, incapacidade de ação, dissociação. Esse elemento da culpa. Então, esse paciente ou essa pessoa que sofre com isso, se você está sofrendo com isso, provavelmente que isso esteja relacionado a um negativismo. Então, a distorção cognitiva aparece como negativismo. com uma dificuldade de ter um humor consistente. Então, tem um elemento de desregulação emocional, que também é comum com estresse pós-traumático, só que não necessariamente para a raiva, mas para a incapacidade de se manter feliz durante muito tempo. qualquer gatilho pode, ao invés de levar à dissociação, levar a um abalo de humor que te joga para uma desregulação emocional não explosiva ou impulsiva, mas para a infelicidade. De volta. É muito difícil manter uma consistência de emoções positivas e uma pequena alteração que te leva a um pensamento negativista pode te jogar na desregulação emocional de infelicidade. Também é costume comum, e aí no estresse pós-traumático, principalmente nas pessoas que, devido ao estresse pós-traumático, desenvolveram codependência. Eu farei um vídeo também sobre isso. Que tenham, e pessoas que têm depressão, devido a esse estresse pós-traumático, que tenham baixa autoestima e baixa autoconfiança. As duas coisas são diferentes. A autoestima tem a ver com você se aceitar e gostar de você próprio. E a autoconfiança tem a ver com você acreditar na sua capacidade de fazer as coisas. Pessoas que, além de serem punidas, invalidadas num contexto de maneira persistente, sofrem muitas críticas, elas podem ter baixa autoestima e baixa autoconfiança. Críticas excessivas podem levar à depressão dessa forma. Se elas forem resultado de um trauma de longa duração, elas podem levar a um sentimento crônico mesmo, de baixa autoestima e baixa autoconfiança. Bom, agora vamos à ansiedade. Alguns atributos também da ansiedade têm relação e podem ter essa origem traumática. Veja, só para dizer, eu não estou dizendo que toda ansiedade, toda depressão tem essa origem. Estou dizendo que as mais persistentes têm essa origem e a conjunção dos dois podem também ter essa origem se apresentar esses traços que eu estou falando aqui. No caso da ansiedade, medo persistente de tomar iniciativa, bem parecido com a incapacidade de ação. Agora não é porque você desistiu, desiste e não consegue, é porque você tem medo de uma suposta punição. Digamos que você foi uma pessoa que tudo o que você fazia era castigado, numa situação muito parecida. Você pode conseguir ter a capacidade de levar adiante sua ação. Você não desiste previamente, isso se diferenciaria a depressão da ansiedade. Mas você faz as coisas com muito medo e tendo crise de ansiedade, porque você está com medo da punição. Uma segunda característica da ansiedade bem comum é a hipervigilância. Uma pessoa ansiosa espera sempre que alguma coisa vai dar de errado e fica muito atenta aos sinais no mundo. Você está sempre alerta, você tem dificuldades para dormir quando vai ter que lidar com algo que te exija a confrontação. Você tem dificuldade de se regular emocionalmente quando você está na expectativa de algo porque você imagina que vai dar errado e você vai buscar sinais de que aquilo vai dar errado. Então, porque está com medo, então tem relação com medo. Essa hipervigilância pode vir também num contexto traumático. Se você a todo momento te acalmar seus pais, se a todo momento você poderia sofrer agressões ou bullying na adolescência, por exemplo, você fica alerta para quando isso vai acontecer, mesmo na vida adulta. Uma terceira característica da ansiedade, essa que o ansioso sabe que é difícil também, que é impulsividade. Pessoas ansiosas tendem a ser impulsivas porque elas ficam desreguladas emocionalmente mais fácil devido a esses dois atributos anteriores. Estar com medo de que algo dê errado, isso fica fazendo você pensar de uma maneira muito frequente nos seus medos, no que você não quer que aconteça. Isso faz com que você perca a nossa noite de sono, isso faz com que você fique hipervigilante buscando sinais que as coisas vão do errado e a característica, por exemplo, de você ficar sempre pensando em algo com medo que aconteça, muito desregulado emocionalmente por causa disso e ainda dormir pouco, é impulsividade. Então você pode agir mal baseado nessa sua expectativa de que algo errado vai dar a acontecer, virá a acontecer. Então agir mal, agir de uma maneira impensada em alguns contextos. É característica também da... A gente pode relacionar essa ansiedade de origem traumática e ter pensamentos confusos e desorganizados, principalmente, então, nesses casos de origem traumática, você pode não entender bem o que está causando sua ansiedade, você só ficar confuso e não saber bem o que está acontecendo, ter dificuldade em ter interpretação dos contextos em que você está de tão desregulado que você pode estar ficando, veja essa desregulação bastante comum, bastante presente no estresse pós-traumático. Então, você ficar com a cabeça sem conseguir entender as relações ao seu redor, sem conseguir entender o que está se passando, pensamentos confusos mesmo, confusão mental. E se sentir muito sob pressão nessa situação de estar confuso, com vontade de tomar decisões impulsivamente, hipervigilante, então você vai se sentir sob pressão, e isso às vezes leva a um colapso, uma crise de ansiedade mesmo. É uma característica, então, dessa ansiedade, eu falei que na depressão está presente uma ideia de que se remoi os erros e se sente culpa. Na ansiedade está presente um sobrepensar, um pensar demais que gera, ao invés de culpa, angústia. Angústia, você está angustiado sobre o futuro. Eu diria que a diferença da depressão para a ansiedade é que a depressão é sobre o passado, sobretudo, o que aconteceu e que você evita. E a ansiedade é sobre o futuro, é sobre o que você quer que, mesmo agindo, não venha a acontecer. Digamos, tem um componente maior de ação na ansiedade e um componente maior de não ação, inação, na depressão. e aí você pensa, como as duas coisas podem estar juntas? Às vezes não estão e elas estão não só quando, mas recorrentemente quando tem uma origem traumática, o que gera comportamentos contraditórios. Nem todo mundo sofre das duas coisas juntas. É muito comum que se tenha diagnósticos, a meu ver, equivocados, de pessoas que têm depressão e ansiedade. Quando tem as duas coisas juntas é bom se levantar a hipótese de se isso não é um estresse pós-traumático. Se não tem, pode ser que seja uma ou outra e o diagnóstico só foi equivocado. Mas quem sofre de ansiedade sofre uma angústia sobre o futuro. O que eu quero dizer? Então, vamos lá, retomando a relação com o estresse pós-traumático. E pensando nessas características desses dois transtornos que eu enumerei e que eu discuti agora. Contextos traumáticos podem produzir ambos. E se contextos traumáticos podem produzir ambos, principalmente nas suas versões mais graves de ansiedade generalizada depressão crônica ou na conjunção de casos menos graves de depressão e ansiedade que juntos podem se tornar algo grave. Contextos traumáticos podem levar a essa soma desses atributos que eu falei aqui. E pode, então, se a gente quer tratar esses transtornos em pessoas, se a gente descobrir uma origem traumática e essa deve ser uma investigação que o psicólogo deve fazer, passa por compreender o trauma ou processar os traumas junto da regulação emocional. Não é só um tratamento, por exemplo, que muitas pessoas fazem, por exemplo, terapia cognitivo-comportamental para depressão. Tem manuais sobre isso. Terapia cognitivo-comportamental para ansiedade. Tem manuais sobre isso. Não é só um tratamento padrão dessas coisas. Quando envolve um contexto traumático, envolve dois outros elementos. de realmente enfrentar e compreender seus traumas. E, às vezes, isso pode lhe fazer com que o tratamento para depressão não funcione, a ansiedade não funcione, porque você não está tratando de uma maneira integral. Então, envolve, poderia envolver, se tiver uma origem traumática, lidar, aprender a lidar com os gatilhos, entender o contexto traumático e superar o trauma. E superar, ou seja, se tornar, não sofrer mais com aquelas coisas que são traumáticas. Então, isso passa por um tempo de compreensão, entender que aquilo não vai se repetir, entender como funcionam os traumas e por que sua vida hoje pode não ser a outra. Então, envolve isso, a outra que te traumatizou. Envolve regulação emocional, saber não se desregular, seja para a infelicidade, seja para a impulsividade. em momentos em que você tem que lidar com gatilhos, ou seja, desativar os gatilhos, primeiro. Segundo, você aprender a se regular, aprender a se autoacalmar. O transtorno, esses tratamentos podem envolver esses aspectos, se a origem for traumática. então, esse é um ponto importante. Então, a compreensão ajuda, a compreensão do contexto do trauma, o processo de regulação emocional também ajuda, podem contribuir para esse tratamento adicionalmente. O que eu quero que vocês entendam é que esses transtornos, muitas vezes se diz que a ansiedade é só cerebral, ou a depressão é só cerebral, que eles são absurdos, que às vezes algumas pessoas mal formadas propagam. esses transtornos não são biológicos, são transtornos sociais. O que eu quero dizer sociais? Eles são produzidos por contexto de vida. Eles não são o seu cérebro apenas, um medicamento pode te ajudar, mas o medicamento não vai resolver, então, além de regular suas emoções e entender o contexto traumático, talvez você tenha que mudar de contexto, porque se um contexto está te retraumatizando, por exemplo, sua família que te causou depressão devido aos vários traumas familiares, se um contexto de bullying, preconceito, racismo, exploração, violência te causou isso, você tem que sair desse contexto, não adianta só você aprender a se regular emocionalmente e aprender a entender o que aconteceu com você e que aquilo pode não se repetir, se aquilo pode sim repetir, se você vai ser constantemente desregulado por um contexto. Então, se são contextuais os transtornos, porque o cérebro, na verdade, ele assimila os contextos, ele é neuroplástico, ele se molda os contextos. Se você ficar no contexto, você está fazendo com que seu cérebro se mantenha daquele jeito. Você tem que sair desse contexto para o seu cérebro mudar. Então, além de todo esse tratamento, é importante, no mínimo, aprender a se regular emocionalmente se você não puder fazer um tratamento psicológico, aprender a se regular emocionalmente, aprender a lidar com seus, compreender seus traumas, lidar com eles, para ter uma vida mais significativa, é importante que você tenha novos contextos de vida, novas experiências. A compreensão e a regulação emocional são duas partes ali. Só que tem uma terceira, que é ter novas experiências de vida, ter novos contextos, longe da retraumatização. Então, você vai desenvolver métodos para regulação emocional. Eu falo muito disso aqui no canal, volte uns vídeos aqui para baixo, lá na página inicial do meu canal, que você vai encontrar coisas sobre regulação emocional. é importante, então, a compreensão do contexto traumático e a regulação emocional. Só que é importante que você mude de vida. O tratamento deve envolver seu passado, mas deve envolver também o seu presente, mudar as coisas agora e deve envolver o futuro, quem você quer ser no futuro. E isso exige uma certa ação. Não envolve apenas hoje, não envolve apenas pensar o presente ou pensar só o passado. Envolve também pensar o futuro. Não envolve apenas medicação. Você pode, inclusive, quando melhorar, abandonar uma medicação se você processou seu trauma. Origem traumática, uma vez resolvida, você não fica dependente de remédios para o resto da vida. Mas há necessidade, e isso é importante, de um contexto longe da situação traumática. Um contexto, por exemplo, se seu trauma vier por discriminação, preconceito, um contexto de preconceito, discriminação não vai ajudar. Você pode tomar um medicamento que está na psicoterapia que for, não vai ajudar. Mas pode ser que a mudança de contexto ajude tanto ou mais do que uma psicoterapia ou um medicamento. Porque você vai sair daquele contexto. No início, vai ser sofrido, mas dotado de informação sobre como é o estresse pós-traumático, como se regular emocionalmente, você pode mudar sua vida mudando o contexto. Não é simples, mas você tem que estar longe do trauma, não se retraumatizar. Isso é bem importante. Então, nesse vídeo, eu tentei mostrar como depressão e ansiedade podem ter origens traumáticas, em que casos pode ser que elas tenham essa origem traumática e como esses transtornos, não sendo biológicos, sendo contextuais, exigem, de alguma forma, um esforço para fugir do processo de retraumatização. Você consegue resolvê-los apenas após desenvolver regulação emocional e desenvolver uma compreensão de que esse trauma pode não se repetir, você fazer algo para que ele não se repita e isso exige uma mudança de vida, uma mudança contextual para não haver retraumatização. Então, é isso. Agradeço a todos que estão aqui.